Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre número de diagonais de um polígono convexo, certo? Quem tem dúvida do que é um polígono convexo, clique aqui nessa videoaula, certo? Está sugerido aqui. Bom, espero que vocês estejam acompanhando as videoaulas, assistindo a videoaula 1, a 2, a 3. Esta aqui já é a videoaula. 8, certo? Então, vamos lá. Nessa videoaula, nós vamos abordar as diagonais de um polígono. Como é que a gente acha as diagonais de um polígono? E o primeiro, o que são as diagonais de um polígono? Olha aqui as diagonais, que é o polígono aqui, está vendo? Esse polígono aqui, 1, 2, 3, 4, 5 lados, é um pentágono. Então, as diagonais são essas linhas laranjas aqui, que juntam dois vértices não adjacentes. O que é adjacente? Está lado a lado aqui. Aqui, porque lado a lado é o quê? Daqui para cá é um lado. Então, as diagonais, esse verde aqui não é o diagonal. É só essas aqui, laranjas. Bom, quantas diagonais tem esse polígono aqui? Esse polígono tem cinco diagonais, dá para contar legal. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, se a gente vier para esse polígono aqui, que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse polígono tem sete lados. Pode perceber que nesse polígono fica mais complicado de você contar as diagonais. Principalmente, você fazer as diagonais. Então, vai ter um polígono aqui, você vai começar a fazer as diagonais, e você vai começar a se confundir. Então, por isso que existe a fórmula aqui para a gente encontrar o número de diagonais de um polígono. Então, D é o número de diagonais. O N é o número de lados do polígono. Tem N aqui e N aqui. Se a gente tiver o número de lados do polígono, a gente consegue achar quantas diagonais esse polígono tem. Então, vamos aprender aqui na prática bem rápido. Então, vamos lá. Vamos pegar essa questãozinha aqui, dar o zoom. Isso. Agora, vamos lá. Quantas diagonais tem um decágono convexo qualquer? Vamos lá, minha gente. O que é um decágono? É um polígono que tem dez lados. Então, a gente já sabe o número de lados. Se tem dificuldade no nome dos polígonos, clique aqui nessa videoaula. É muito importante saber a nomenclatura dos polígonos. O que é a nomenclatura dos polígonos? Saber o nome deles. O que é um decágono, o que é um pentágono, o que é um hexágono. É bem importante. Em várias questões, você vai ter que saber. Então, ele quer saber quantas diagonais tem um decágono. Então, a gente aprendeu o quê ali? Que o número de diagonais, D de diagonais, é igual ao quê? Número de lados vezes, aparentes, número de lados, menos três, sobre dois. E agora? Agora é só substituir na fórmula, minha gente. Então, vamos lá. Diagonais é igual ao número de lados. Qual o número de lados aqui? Decágono. Então, tem o quê? Dez lados. Então, em vez de n, eu vou botar o quê? Dez. Vezes, aparentes, n de novo. Então, dez de novo. Menos três. Fecha parênteses. Tudo isso aqui sobre dois. Então, continuando. D é igual. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses. Certo, pessoal? Então, vamos ali. Dez vezes. E aqui? Quanto é que dá aqui dentro? Dez menos três dá sete. Então, dez vezes sete sobre dois. Tudo bem? Vamos puxar para cá. Então, D vai ser igual a o quê? D vai ser igual a dez vezes sete. Setenta. Não é isso? Setenta. Dez vezes sete, setenta. Sobre dois. Então, D vai ser igual a setenta dividido por dois dá trinta e cinco. Então, esse polígono tem o quê? Trinta e cinco diagonais. Tudo bem? Então, primeiro exemplo feito. Vamos fazer o segundo? Vamos lá? Observe este polígono convexo e responda. Aí está aqui o polígono. Aí ele pergunta. Que polígono é esse? Primeira pergunta é qual o nome desse polígono? Aí o nome do polígono depende do número de lados. Vamos ver quantos lados ele tem? Vou começar aqui do P. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, esse polígono tem o quê? Oito lados. Quem tem oito lados é o quê? É um octógono, certo? Vamos botar aqui. O- O- E- To- Gono. Certo? O- O- E- Agora vamos ler a segunda pergunta. Quantas diagonais tem este polígono? Agora vem aquela perguntinha das diagonais. Quantas diagonais? O octógono tem oito lados, então, se vai substituir aqui na fórmula. Vamos escrever a fórmula de novo? D é igual a n vezes n menos 3, tudo isso aqui sobre 2. Agora é só o quê? Substituir. D é igual, n é quanto? Número de lados, octógono tem quantos lados? 8, só é contar lá no polígono, 8 lados vezes a parêntese. n de novo, então 8 de novo, menos 3, fecha parênteses, sobre 2. Continuando aqui a conta, D é igual, primeiro a gente resolve que está dentro do parênteses, então ficarei 8 vezes, aí resolve aqui dentro do parênteses, 8 menos 3 dá quanto? 8 menos 3 dá 5, isso aqui sobre 2, tudo bem? Vamos puxar para cá para contar a nossa continha, D é igual, 8 vezes 5, 40, sobre 2, D vai ser igual a quanto? 40 dividido por 2 dá 20. Então esse polígono tem o quê? 20, 20 diagonais, tudo bem? Espero que tenha entendido essa videoaula, até uma próxima, obrigado. Se gostou dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado.